Eu tô aqui na Carlo Bonfante, bem em frente ao Extra, na frente da Tonoli Autopeças, pra mostrar pra você um monte de promoção. Vem comigo que tem preço bom hoje! Vamos começar falando de bateria, bateria eletran, free, sem manutenção, hein pessoal? Livre de manutenção pra você. Precinho, só R$ 145 a vista. Vem comigo que tem mais coisa legal aqui pra você. Quer comprar o escapamento? Você tem o seu Corsa aí? Tá precisando trocar o escapamento? Olha aqui, pessoal, escapamento traseiro do Corsa, só R$ 65,00 colocado, hein pessoal? R$ 65,00 colocado. Agora, trocar o óleo do carro, vamos aqui, ó. Esse óleo aqui pra você, ele é o 20W50, litro, R$ 8,00, trocado. Aqui a troca de óleo é grátis, colocação de escapamento também é grátis. Tudo isso na Tonoli Autopeças, mais de 40 anos no mercado, tudo em peças pra você. É só ligar pra cá, que o pessoal vai entregar aí na sua casa. Ficamos aqui na Carlo Bonfante, número 50, e o telefone é o 3554-9830. Tonoli Autopeças!